O pedestre que estava aí, que foi atropelado, numa reportagem muito legal a partir dessa atitude dele. Vamos ver aí então a reportagem da Mariana Rocha. É praticamente impossível a gente assistir uma cena como essa e não se emocionar, não mexer com o coração da gente. Porque diante de tantas coisas acontecendo, a gente só vê ódio, raiva, fúria, briga das pessoas. E de repente uma pessoa ser atropelada e dar um abraço em outra. Por isso que a gente veio conhecer essa pessoa especial, Robinho, exatamente aqui. Foi aqui onde aconteceu esse acidente. A gente está na Rua dos Caicós, na oficina onde ele trabalha. Isso foi no dia 20 de agosto. Você está bem hoje, está tudo certo, né? E como é que foi isso, né? Você estava aqui descansando. Vamos sentar aqui pra simular. Ele vinha então entrar aqui porque ia fazer um serviço na oficina. Aí eu me levantei pra atender ele. Aí eu percebi que ele errou a marcha. Tipo, em vez de frear, ele acelerou. Foi, errou o pedal. Aí me jogou aqui contra a calçada. E machucou essa sua perna. Aí ficou presa a perna, foi. Porque ele estava preso e a gente nunca sente na hora, né? Isso. Tem uma coisa a mais. E as pessoas aqui se assustaram também? Se assustaram, foi. Aí quando ele fechou o carro, ele apertava tudo bem. Aí eu percebi que ao redor estava todo mundo muito, assim, sem entender e furioso. Aí eu fiquei olhando pro senhor, que ele ficou muito nervoso dentro do carro. E eu fiquei tentando acalmar o pessoal, não. Aí quando ele saiu do carro, chorando, aí eu fui e abracei ele pra acalmar ele. Porque eu vi que ele estava muito nervoso. Então foi na hora, assim, você olhou pra ele e sentiu essa vontade. Foi a vontade de abraçar ele. Aí eu peguei e sentei ele aqui e fui pegar água pra ele pra tomar mais. E aí você sentiu um pouquinho sua perna também, mas isso era um detalhe. Era um detalhe, foi. A perna cicatrizou, graças a Deus tinha tudo bem. E é isso, a gente tem que plantar mais o amor, né? Porque tem tanto ódio no mundo, pra que você exalar muito ódio? Muito ódio. E principalmente algo que ele não queria fazer, né? Exatamente. Não era a intenção dele. Não era a intenção, é. Um parêntese aqui pra conversar com as pessoas que estavam na hora e assistiram. Como é que foi lá no momento? É, no momento foi um susto que a gente teve, né? Eu tava lá dentro, aí escutei a pancada. Aí saí, quando eu olhei, me deparei, né? Com a situação. Aí o senhor saiu do carro muito nervoso, chorando. Aí quando ele afastou, o meu primo, Robson, se levantou, deu um abraço nele. E depois que eu vi o vídeo, eu fiquei muito assustada, porque no vídeo a gente percebe como é o impacto realmente, né? Uma coisa muito, assim, surpreendente. Mas graças a Deus tá tudo bem, né? O senhorzinho ficou bem depois, se acalmou. Dona Rita, que é a mãe de Robinho, é filho único ou tem outros? Tem uma menina. Tem uma menina. É. E seu filho, ele sempre foi assim? Uma pessoa tranquila, calma, acolhedora? Sempre. Sempre foi um amor na minha vida. Até me emociono falar em ele, né? Ele sempre foi uma pessoa amorosa, carinhosa, sempre procurou ajudar o próximo. Aí ele só fez assim, mãe, não diga nada com o bichinho, não. Porque ele tá chorando. Então, a minha reação foi olhar pra ele e subir pra socorrer ele. E a senhora encontrou com esse senhor também? Encontrei. Ele tava aqui chorando, aqui embaixo. E como é que você explicaria a atitude do seu filho? Assim, eu vi que ele fez um ato de amor, né? Enquanto o próximo, os outros reagiam de outra forma diferente. Então, ele foi amor, né? Ele é amor, né? Ele é um amor muito grande. Que lindo, que bonito, que lição, que lição esse rapaz dá em todos nós com essa atitude.